O Felipe Neto tem uma chance de nunca mais ser patrocinado por nenhuma empresa no Brasil E isso com certeza é algo que a gente não espera muito Maior e youtuber do Brasil todo e nenhuma empresa querer patrocinar Por que isso? Se vocês não sabem, esses dias atrás o Felipe Neto pela primeira vez foi em um podcast Ele nunca tinha ido e dava vários motivos na verdade pra isso aí não acontecer Então ele foi no Podpah Mas não só isso, também patrocinado pela marca BIS Postou ali uma foto no avião com um monte de BIS e o podcast inteiro também foi patrocinado Tudo foi gravado com o BIS E na verdade parece que até mesmo vai rolar assim um grande evento onde o Felipe Neto vai e sabe que a BIS tá patrocinando É com certeza um patrocínio grande Um combo ali e tudo mais Acontece que depois desse comunicado e depois das pessoas descobrirem aí desse patrocínio Simplesmente começaram a subir uma hashtag no Twitter e um protesto de boicote em várias redes sociais Contra o patrocinador Só pra vocês terem uma noção, mas é 100 mil tweets em 24 horas de pessoas que são contra esse patrocínio Pessoas que tão falando que nunca mais vão comer BIS e tudo na verdade da empresa Só porque eles tão ali patrocinando o Felipe Neto Antes da gente continuar eu preciso mostrar o patrocinador Se tu tá afim de se divertir e tá com uma grana sobrando já sabe né Blaze No investimento rico mesmo tu só fica trabalhando Aqui tu tem que entrar pra se divertir Só pra maiores da idade tem vários jogos interessantes e sempre também tem algumas novidades E pra te jogar tem que depositar a catena crédito e Pix entra na mesma hora Mas eu acho que a coisa mais da hora mesmo é que o Pix ali o depósito é a partir de um real Ou seja com um pila cara tu já consegue se divertir E hoje dentro de todos os jogos aqui eu vou jogar o Crash Você sabe como funciona tem que sair antes de crachar e a gente multiplica aqui pelo número que tiver no gráfico E olha só a jogada que eu fiz Eu vi que tava várias vezes ali no histórico dando verdinho Então eu pensei que mais uma vez iria dar bom Coloquei 451 reais e minha meta era chegar até mil Ou seja precisava multiplicar mais de duas vezes Foi subindo e subindo, chegou no 2 e eu tava louco pra tirar mas eu tirei no 2.4 Sim eu consegui multiplicar e bater minha meta Depois o gráfico continua subindo e ele pode crachar a qualquer momento Então cuidado que tu pode perder não é investimento é diversão E usando meu código Utopia tu ganha um monte de benefícios então não se esquece Utopia e joga tranquilo tá bom? Isso tudo com certeza não é algo normal da gente ver Geralmente quem é cancelado são as pessoas sabe e não as marcas Quando um youtuber tá sendo duramente cancelado acontece bastante das pessoas irem atrás das marcas que patrocinam ele Então tal youtuber sabe perde o patrocínio Mas nesse caso é bem diferente porque o bi está sendo absurdamente cancelado porque patrocinou um youtuber E assim eu que sou youtuber eu posso falar tá ligado que patrocínio é algo absurdamente importante Todo youtuber sem dúvida sabe que é ser patrocinado ali pelo maior número de empresas E que na verdade não são muitas Geralmente as empresas também preferem os youtubers que são absurdamente maiores ali como Felipe Neto Porque eles já são consolidados por assim dizer Muita gente conhece e tudo mais Acontece que o há de ciência que o youtube paga sabe o dinheiro pela visualização não é muito grande não Depende do canal é claro Mas na maioria assim não é a melhor coisa do mundo E pra um canal do nível do Felipe Neto ele tem muitos funcionários que trabalham ali com ele Eu não posso dizer com certeza assim quantos são mas deve ser sei lá cara uns 30 pelo menos só pro canal do youtube dele Porque ele tem uma estrutura grande Ele até mesmo tinha falado antes sabe que se ele não conseguisse nenhum patrocínio Queria ter que parar com o canal certamente porque sei lá talvez o canal não rendesse o suficiente E porque então o maior youtuber do Brasil sabe em números em tudo ali e não consegue patrocínios A resposta é muito simples e vocês sabem é só olhar os últimos anos ali que o Felipe foi pro lado da política Política no Brasil é algo realmente bem complicado porque é bem dividido As últimas eleições ali foi praticamente 50-50 de cada lado E sem dúvida se tu deve conhecer alguém que vota no X ou no Y O Brasil é super dividido mesmo e acontece que quando tu pega pra ti um lado assim muito mesmo Acaba que realmente vai dividir não só o teu canal mas o alcance das pessoas ali que vão gostar de ti Uma coisa é fato eu acho que ninguém da direita deve gostar do Felipe Neto Ele fez dezenas de vídeos ali no período da eleição sabe foi super ativo E isso talvez signifique que 50% da população ali na teoria sabe não gosta de ti então Eu falo na teoria porque é claro não é todo mundo que votou na direita que conhece o Felipe Neto Mas na internet com certeza Então uma pergunta que já fica Tu iria patrocinar um cara que simplesmente tem a chance de 50% da internet odiar? A bis fez isso e eu já mostro o que realmente aconteceu com a bis Mas antes isso aí me lembrou uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos que é diferente mas me lembrou sabe Eu acho que todos vocês conhecem a cerveja Bud Se forem menor da idade aí melhor não conhecerem Mas a Budweiser fez um anúncio lá nos Estados Unidos com uma influenciadora trans E só pra vocês terem noção sabe do quão extremo os Estados Unidos ou uma parte dele não sei As pessoas realmente não gostaram desse patrocínio Porque acharam que seria errado sabe patrocinar uma pessoa que é trans Eu não sei qual que eram os argumentos mas é algo bem ridículo Essas pessoas ficaram tão brabas que começaram até mesmo a ameaçar jogar bomba nas fábricas da Budweiser Mano que loucura não dá pra acreditar sabe E as ações ali dona da marca também caíram 5% depois do boicote Que representa esse número aí pra vocês terem noção 6 bilhões de dólares Ou seja 30 bilhões de reais Isso aí só porque patrocinou uma pessoa trans As vendas também caíram 17% eu nunca vi algo assim na minha vida E daí a empresa no meio do choque ali fez algumas trocas no Tube de Marketing Claro que é uma história totalmente diferente sabe Porque o Felipe Neto não é minoria nem nada do tipo Mas o bis agora tá passando por algo assim sim Tem milhares de pessoas falando que nunca mais na vida vão comprar um bis Que julgaram fora os que tinham em casa e que até mesmo vão ficar comprando KitKat Sabe qualquer coisa parecida Porque eles realmente não aceitam esse patrocínio E galera a família tá com vontade de comer um chocolate O que a gente faz gente? Aqui é lacta bis Você não viu? Você não Você sim Nestlé Você sim Galera boicote geral hein Leve pra casa Nestlé Leve garoto Mas Esta marca não Diga sim a Nestlé E no começo eu achei que isso aí não ia dar em nada No sentido de que tipo tu nunca vê essas coisas acontecendo Por exemplo a gente sabe dezenas de pessoas famosas que votaram na esquerda ou na direita Anitta por exemplo Tu sabe que ela votou na esquerda? Tem foto dela indo votar e tal sabe? Um monte de ator e atriz também que a gente sabe Só que tu não vê essas pessoas sofrendo boicotes Ou sendo cancelados dessa forma E o motivo é porque na minha visão sabe que o Felipe Neto até mesmo depois da eleição Não foi algo de tipo tá bom terminou a eleição acabou Não ele continuou fazendo vídeos sabe em relação a política Continuou sempre sempre que nem antes sabe só falando de política Então ele foi a pessoa que de todos os outros ali ele não foi esquecido Tem uma chance que se ele tivesse parado de falar sobre sabe Pô mano já passou um tempão As pessoas poderiam esquecer de repente Ou não ter assim um cancelamento tão grande Porque é bem grande se liga olha só Quando eu tô gravando esse vídeo aqui cara tá com 200 mil tweets Virou notícia também em tudo que é lugar Com certeza mas sem dúvidas mesmo É um marketing negativo pro BIS E tem aquele negócio do falem mal ou falem bem mas falem de mim Mas isso realmente eu acho pelo menos que não funciona sabe em relação ao produto Que tá em 100% de todos os mercados e mercadinhos Todo mundo conhece o BIS Então sim com certeza é um marketing absurdamente negativo Porque algumas pessoas a partir de hoje sim Não vão mais comprar o produto De repente pessoas que até mesmo compravam regularmente sabe E olha isso aqui que é bem doido Depois desse boicote as ações do BIS também caíram assim como aconteceu lá nos Estados Unidos Caiu cerca de 3% por enquanto e assim cara Não dá pra saber se é uma baita coincidência sabe Ou se isso aí aconteceu por conta realmente do Felipe Neto Agora tu imagina o seguinte toda essa repercussão Milhares de pessoas falando que nunca mais vão comer um chocolate Que na verdade todos os produtos dessa marca vão começar a ser boi coitados Porque as pessoas não querem apoiar quem apoia o Felipe Neto Depois é tudo isso Tu acha que alguém vai chegar ali e querer patrocinar o Felipe? Eu diria que tu tem que ser muito louco Ou odiar a empresa que tu tá ali trabalhando cara Pra recomendar um patrocínio pro Felipe Neto Se antigamente ele tinha problema só porque as empresas não queriam chegar nele Mas ninguém ainda tinha constatado de fato De que realmente se uma empresa patrocinasse ele Seria cancelada E agora tem uma prova real sabe do que acontece quando ele é patrocinado A empresa mano vai pro limbo Claro que não tanto mas tá ligado Mas o Felipe tá meio que tentando sabe fazer alguma coisa Ele publicou isso aqui no Whats e também no Insta Oi preciso falar algo importante Como você deve saber eu fiquei anos sem ter patrocinadores brasileiros Justamente pelo ódio que os fãs da extrema direita propagam contra mim Agora a bis resolveu me abraçar E o que essas pessoas tão fazendo? Campanha de boicote e ofensas contra a marca pra forçá-los a nunca mais me patrocinarem Só existe uma maneira de vencermos isso Vocês mostrarem a força que nós temos E onde tiver ódio a gente precisa jogar amor E como vocês podem ajudar? Basicamente ele falou ali algumas coisas Sabe pra ir nas redes sociais falar sobre o bis Apoiar e tudo mais E mesmo ele falando isso pras pessoas meio que irem pra guerra ali pra ele Meio que não funcionou não Na página do bis mano só tem comentário contra Na verdade em tudo que é lugar eu só encontrei comentário contra Então o Felipe Neto postou um vídeo no YouTube Que de certa forma meio que pede assim um pouco de entrega Ou sabe em relação a política É esse momento aqui É pra você que é bolsonarista Ou que votou no Bolsonaro Ou que é anti-Lula Ou que é em cima do muro Ou qualquer coisa Já se passaram 10 meses O Brasil não quebrou As coisas estão normais E eu acho que tá na hora da gente começar a diminuir Essa raiva Esse ódio E essa vontade de destruir De arruinar Pelo amor de Deus Nós tivemos nossos conflitos Nossas divergências Enfim É Briga política O Brasil ficou realmente nesse Esse vulcão em erupção E eu tava lá no meio E entendo Todo o ódio que eu causei Nas pessoas que defendem Esse regime Mas que tal agora a gente tentar seguir com as nossas vidas Tentar diminuir essa intensidade de ódio Eu nunca pedi a morte de ninguém cara Eu nunca pedi pra ninguém ser Executado Agredido Nunca Vocês nunca vão encontrar um post meu defendendo isso E eu agradeceria muito Se a gente pudesse encontrar um equilíbrio Você não precisa concordar comigo politicamente Pra ver meus vídeos aqui no YouTube Ou permitir que algum familiar seu veja os vídeos Eu não falo de política no meu canal do YouTube Você não vai me ver falando de política Em vídeos sobre Respostas de prova mais engraçadas Ou saga Minecraft Você não vai me ver falar de política Relaxa Relaxa Bora tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa E diminuir um pouco esse ódio Essa fúria Que só causa ainda mais ódio e mais fúria Eu queria muito deixar esse pedido de coração aberto pra vocês No fundo do coração mesmo Pois é O Felipe Neto se meteu nessa política aí Cara Ele poderia só viver a vida dele E deu no que deu Muitas pessoas estão falando agora Que ele também é arregão Que nunca vão perdoar E na minha opinião Sabe Pode ser que não perdoem mesmo Mas eu acho que com o tempo As pessoas vão esquecer Como esqueceram Tipo da Anitta Qualquer outro ator famoso Quem o Faustão votou Tá ligado Não importa Com certeza a próxima patrocinadora dele Também vai ser prejudicada Mas depois de um tempo Cara Depois de vários patrocinadores E se o Felipe Neto Fugir da política Como ele falou nesse vídeo aí Será que pode ser Que tudo volte ao normal Eu não sei Só sei que realmente Cara O Biz se fudeu muito E Biz é mó bom Cara Coitados Eu quero saber a opinião de vocês Sobre isso tudo Então comenta aí Tá bom Esse foi o vídeo Até a próxima aí Tchau 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 Tchau